Galera, bom dia para todos vocês, canal Tinga Tizinho, diretamente aqui da cidade de Palmeiras do Zílio, aqui na Ferrolina, aqui pessoal, aqui vocês, curte, compartilhe e comente, lembrando que para vocês continuem deixando aí o joinha, que ajuda bastante o canal do Tinga Tizinho, para se inscrever também pessoal, é muito fácil também, tem esse nome em vermelho, só é tacar o dedo em cima e já se inscreveu, é gratuito, beleza? Beleza? Ativa o sininho aí para receber as notificações, já vamos para a pesquisa de peixe, aqui é onde vende agora os peixes pessoal Olha, aqui é onde vende peixe, aqui diretamente aqui na panca está gordinha aqui, olha Tem só qualidade e coisa boa aqui, olha Galera cheia, estão me comprando pessoal Qual o preço dessa piada, hein? 15 reais, 15 reais o quilo Está de 15 Esse aqui está de 15, pessoal É 15? Qual o preço da pessoa? Olha ele na banca daquele 15 reais aqui o quilo do camarão. Aqui diretamente, aqui da banca da gorinha aqui, pessoal. 15 reais o quilo do camarão. E a galera chegando e comprando. Vejo que tem bastante aqui, pessoal. Vejo que tem bastante. Olha ela, está aqui hoje. Cadê a gorinha? Está em 16. Está em 16, é? É. O bag está em 16 aqui, o quilo. 16 reais o quilo do bag. Aqui diretamente, aqui da banca, está corvinha. E esse aqui, está em conta? É a cor da branca. Corvinha branca, 18 reais o quilo. E tem até o filé do camarão também aqui, olha. Certo. 30 reais o filé do camarão, pessoal. 30 reais. Beleza? Primeira. Aqui diretamente, aqui da banca, está corvinha. Aqui é só qualidade e coisa boa, aqui, olha. E a galera, a galera cheia de comprando. Tudo bom, velho? Colocar você aqui para aparecer no canal do Tinguetizinho, aí, olha. Estamos juntos e misturados. Beleza, valeu. Olha isso aí, olha. Isso aqui na banca, está corvinha, pessoal. Esse camarão maior está como? Está 25. Isso aí. 25 aqui o quilo, pessoal. Esse camarão maior aqui, olha. Sim. 25 reais aqui o quilo. É, para quem gosta, né? É bom mesmo isso aí. Para quem gosta, é na medida. É na medida. Aqui direto também, para quem dá a banca, está corvinha. Olha ele. Vai, 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 vai. Rapaz, durante a semana, porque é muito vídeo, olha, não sei qual que coloca, sabe? Porque a minha mulher se fofou. É mesmo? Aí eu queria que você... Manda um abraço para ela, manda um abraço para ela. Abraço para o Augusto, eu não sei quem é, mas manda um abraço para ela aí agora. Eu vou acompanhar com você. Falou, muito obrigada aí. Um abraço aí. É, mulaneiro. Tamo junto e me juraram. Belezão, valeu. Oi, o meu filho veio lá em Brasília. O meu filho veio lá em Brasília. Um abraço para ele também, um abraço. Júnior, um abraço. Júnior, de Brasília, Júnior. Um abraço para você, o cheiro do coração. Isso aí. Manda um cheiro também, meu irmão. Tocinho. Isso aí, tamo junto e me juraram. Tamo junto e me juraram. Isso aí. O cara mandou um beijo para a mulher e esqueceu o peixe. Vai mesmo, esqueceu, vai. Vai, vai, vai. Adeus, cara mesmo. Ele mandou um abraço para a mulher e esqueceu o peixe. Ó, esqueceu o peixe. Viu isso? Ó, coitado do rapaz, esqueceu o peixe. Depois ele vai botar para pegar. Ele mandou um abraço para a mulher e esqueceu. Olha ele lá. Não é aquele não, ó. Ele aqui, ó. Não é não. É não. É não. É não, é não, é não. Eita, galera. Vamos prosseguindo aqui, pessoal. Aqui, diretamente, aqui da banca da gorinha, aqui só tem qualidade e coisa boa. Olha, 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 olha. Vamos no gome. Primeira. Olha, tem chá aqui também, aqui, ó. Isso aqui é para colocar no feijão. Aqui é tapado mesmo, aqui, ó. Olha. Tá de quanto aqui o quilo? É, 25. Ó, de 25 aqui, ó. Vai chamar tudo quiringa agora, ó. Tá de 25, mano. Tá de 25. Que é só qualidade e coisa boa, né? E a galera chegando e comprando. Colocar você aqui, ó. Ó, ó o rapaz dançando aqui, ó. Ó o rapaz. Eita de fogueira, agora só ralo branco. A perninha aqui, ó. É. Perninha, mas só... Oitinho. Oitinho. Vamos, tudo, rapaz. Beleza. Manda um abraço aí para o tivê, no caça cabastinho, garcinho. Vou ter que saudar, lá foi o garcinho. Belezão, vai um abraço aí para a galera. Tamo junto e misturando aí, pessoal. Vamos prosseguindo aqui. Aqui, pessoal, no local que eu salvei de peixe aqui, ó. Vem de peixe e outros produtos também. Tudo bom, velho? Beleza, é isso aí. Vou colocar aqui para aparecer. Beleza, valeu aí, ó. Tamo junto e misturado. E o preço... Isso aí. E o preço aqui está com o baguinho? De 15, 20. Tá certo. Alô, muito obrigado aí. De 15, 20. Vamos prosseguindo aqui. Aqui onde tem peixe aqui de qualidade. Só com coisa boa aqui. Esse é o homem que vende peixe aqui, ó. Tudo burra, velho. Não dá o preço, hein. É 15, 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 é 15. 15 é a fila. Vamos ver a aula. Ei, o urso todo está com o dedo e eu vou dar a você, hein. Foi? É, tudo está com o dedo mesmo, eu uso a tudo, eu vou viajar. Valeu, valeu, valeu. Depois eu vou passar lá. Diga de mil, está com o dedo, vamos falar, aí eu vou dar a próxima lá, com a gente, mas eu vou dar a você pra você mesmo. É, depois eu vou passar lá pra mim gravar de novo. Certo, depois eu vou passar lá pra mim gravar de novo. Valeu. Valeu. Tamo junto e misturado. Eu vou dar um abraço pra Valdão Brilheiro, com seu amigo. Beleza, hein. Entre o cara ali, um pouco. Tá certo. Com certeza. Tá com o dedo, vai crescer o canal. Isso aí. Tá com o dedo, é 0,860. É, 0,860. O pessoal só é um leque dão. Vem. Me negarar, ligar, vai crescer. O senhor aqui é um jantarém. Que bom, né. Mato doce, o cara do arroz, o cara do arroz, o cara do arroz, o cara do arroz, o cara do arroz. Todo mundo. Tá certo. Valeu. Vem pra sair em São Paulo. Beleza, valeu. Ó, é um peixe aqui, ó. Tudo bom, rapaz? Tamo junto e misturado. E o preço hoje, tá ligado? 15,16. Certo. De 15,16 aqui, ó. De 15,16. Alô, que tá ligado? Correndo aí. Ó, vamos prosseguindo aqui, pessoal. Ó, aqui. Vem de baixão de peixe aqui, viu? Peixe. Opa, móvel. Isso aí, ó. Será que tem peixe aqui, pessoal? Só qualidade e coisa boa aqui, ó. Certo. Dezoito reais, pessoal. O quilo aqui, ó. Dezoito reais. Dezoito reais aqui o quilo. Ah, sete é catrano também, ó. Minupix também, aqui, ó. Isso aqui. E esse aqui é de quinze. Ó, esse aqui é de quinze. Isso aí, ó. E esse aqui? Doze reais. Doze? Ó, é. Isso aqui é de doze. Muito bom também isso aqui. Isso aqui é porque já é limpinho, né? Doze reais o quilo. Doze e dez o menor de barragem. Ó, esse de barragem aqui é dez, ó. Eita, rapaz. Esse peixe é muito bom aqui, ó. Esse aqui de barragem é dez reais o quilo. E esse aqui é de doze. Já é limpinho. E a galera chegando e cobrando. Olha só o que ele fazendo assim. Está passando, viu? Muito bom, né? Muito bom mesmo aqui, ó. Aqui é só qualidade e coisa boa. Ó, o que que tem esse pulgão aqui? Sabe quanto é de um quilo? Dezessete. Dezessete? Dezessete aqui, o quilo. Vai, bom, né? É limpinho. Valeu, que tá ficando aí, pô. No, não, não! Não, não. A gente não está com esse pulgão aqui. É, não, não. Não, não. A gente não dá pra ficar, ó. Isso busveuu. No, não, 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 não. Não, 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 não. Olha o rapaz do meio aqui está vindo de peixe também, só com qualidade de coisa boa. E o quilo hoje está de quanto? 11 velho, está de 15. Está de 15. Olha, de 15 é daqui o quilo. Caraca, é só aqui. Está mesmo. De 15 é daqui o quilo. Topado mesmo aqui. Só com qualidade de coisa boa. Beleza. Olha o barulho. É só sucesso aqui. Aqui pessoal, do setor aqui é só peixe aqui. Tudo bom rapaz? Tudo bom rapaz? Oh rapaz. Melhor agora que uma boa pressa isso aqui. É isso aí. Vamos dar um alô pessoal de São Paulo aí. Tudo bom e feliz de morar. Estamos juntos e misturados. Estamos juntos e misturados. Belezão. E o peixe hoje está de quanto? Apoio está de 14 e 15 reais. 14 e 15. Está certo. Vamos juntos aí. Beleza. Valeu. Muito obrigado aí. Valeu meu irmão. Obrigado a vocês. Falou. Vamos prosseguindo aqui. Prosseguindo aqui. E aqui é só maravilha aqui viu. Muito bom aqui na feira. Na cidade de Palmeiras do Rio. Aqui as 4 de sábado. Diretamente pelo canal do Tinga de Zil. Galera, continue deixando aí um joinha que ajuda bastante o canal do Tinga de Zil. Tudo bom rapaz? Tinga... Beleza só. Valeu aí. Tudo bom... de cima, já se inscreveu, beleza? Pra vocês, um ótimo dia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Alô, tchau, tchau.